É tão difícil, né? Quando a mulher começa a pegar no teu pé e não vê as tuas qualidades. Você tá fazendo de tudo pra ser um cara legal e ela não te trata bem. Hum, é difícil ser maltratado. Como a gente quer amor, ternura na relação? Você que tá entrando agora, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse canal faça diferença na sua vida, como faz na vida de muita gente. E você que me acompanha aqui há mais tempo, um beijo especial no seu coração. Gente, lembrando que o primeiro comentário aqui vira vídeo. Então, se você tem vontade de ter uma resposta minha, é só ser o primeiro a comentar. Segundas, quartas e sextas tem vídeo novo no ar, às 7 horas da manhã. Se inscreva no canal, é só clicar nesse sininho que tá aí na tela. Oi Cris, como fazer minha esposa olhar somente meu lado positivo? Cris, me ajuda? Gente, olha só, né? É muito provável que a sua mulher tenha cansado, né? Se desgastou de tanto insistir, né? Pra que você mudasse, digamos assim, né? Ter a vontade dela atendida e depois começou a criar um plano B assim na cabeça. Que eu vou fazer alguma coisa sozinha pra mim ou vou viver assim assado. Existe um plano B aí. E agora, qualquer possibilidade de reconquista da sua parte, né? De reabilitação desse relacionamento, soa como um atentado a essas novas pretensões, né? Muitos sites, né? Muito conteúdo por aí, você entenderia isso como um empoderamento feminino. Mas não é um empoderamento feminino, porque isso pode acontecer na vida de toda mulher. E sim, a decisão de fazer a própria vontade valer, já que quando havia o interesse de compartilhar as vontades com você, você não atendia, então é preciso que você comece a mostrar através das suas atitudes, e você vai ter que ter bastante jeito pra isso, bastante habilidade, é preciso que ela perceba que você não é um atentado às novas pretensões dela, que ela vai poder fazer diferente. Ela quer mudar o padrão de comportamento, o ritmo que ela vive, a rotina, e você precisa entender isso, entrar na cabeça dela. Porque senão, de verdade, você não vai conseguir lidar com esses registros que ela fez. Ela fez alguns registros mentais, e pra gente mudar isso, você vai precisar acessar e mostrar pra ela que você não é um atentado. E sim que, com a sua ajuda, ela pode conseguir tudo isso muito mais rápido. Ou ela pode voar, ela pode conseguir o que ela quiser, mesmo tendo ali ao lado dela um parceiro incrível. Um namorado, um companheiro, que possa fazer companhia, né? Num jantar romântico, ou alguma coisa assim. Agora, se ela entender que, além de voar, ela tem que te agarrar e bater asas pra você também, vai ficar difícil. Pensa nisso, eu vou falar muito mais sobre esse tema, e você também tem outras oportunidades aqui no canal de devorar vídeos, maratonar mesmo. É só ficar aí, ligadinho. Clica nesse vídeo que tá na tela, que você vai ver outros vídeos parecidos com esse.